Olá! Olá, terceiro ano! Boa noite! Ou boa tarde, né? Dependendo da hora que você assistir esse vídeo. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estou muito bem e feliz por estarmos começando mais uma aula. Tá certo? Espero que você esteja acompanhando, participando, fazendo as atividades. E esse dia, né? Que a gente possa começar esse dia e essa aula, né? Gratos, muito gratos ao Papai do Céu, né? Por mais um dia que ele nos concedeu, né? Pela saúde, né? Por estarmos bem, por estarmos saudáveis. Pela saúde da nossa família, né? Nesse dia a gente também possa ser grata pelas nossas professoras, pela nossa escola, tá bom? Que nós possamos também pedir ao Papai do Céu, né? Que continue nos dando sabedoria e inteligência para a gente conseguir entender tudo aquilo que as professoras estão passando, né? Então, que a gente consiga entender os conteúdos, que a gente consiga se desenvolver nos nossos aprendizados, né? Que continue tudo dando certo, tá bom? Então, que nesse dia nós possamos ser gratos ao Papai do Céu por tudo, né? Então, vamos lá. Vocês lembram, crianças, na nossa última aula de inglês, o que a gente estudou nas nossas últimas aulas? Deixa eu colocar aqui para a gente relembrar. Nossa última aulinha de inglês, né? Nós vimos os school objects, certo? Foram os objetos escolares, school objects, tá bom? Vamos relembrar aqui alguns? Vamos ver aqui? Olha só. A gente viu notebook, eraser, o que mais? Pencil, book, né? O que mais que nós vimos? Sharpener, que é o apontador. Estudamos também school bag, que é a mochila. Ruler, né? Que é a régua. Pen, que é a caneta, certo? Desk. Share, tá bom? Nós vimos todos esses objetos na nossa aula passada, né? Fizemos também algumas atividades, certo? E dessa unidade ficou faltando apenas a página 14, tá bom? A página 14 é uma atividade que a gente não precisa fazer ela toda de uma vez. É uma atividade que a gente vai fazendo ao longo do ano, tá certo? Porque lá na página 14, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pronto. Na página 14 do nosso livro, diz assim. Do you know many words in English? Você conhece algumas palavras em inglês? Então, se você conhece, você vai escrever aqui, tá certo? Nós temos aqui, ó, todas as letras do alfabeto. Letra A, letra B, letra C. Aí, o livro tá pedindo pra gente escrever uma palavra que comece com cada letra dessa. Então, se você souber, você coloca, tá certo? Por exemplo, você já sabe falar hello. Hello começa com que letra? Com H. Então, você vem e escreve aqui no H. Você já sabe falar bye, bye-bye. Bye-bye é com B, então você escreve aqui no B. Ai, tia, eu não conheço nenhuma palavra com F. Tudo bem, não escreva nada. Daqui pro final do ano, né, durante todo o livrinho que a gente estudar, certamente a gente vai aprender alguma palavrinha com F. E assim a gente vai completando aos poucos, certo? Deu pra entender? Você não vai fazer tudo agora. Agora, você vai colocar apenas as que você já conhece. E as que você não conhece, você vai colocando ao longo do ano, conforme a gente for aprendendo novas palavrinhas, tá certo? E aí, nós vamos dar início à nossa nova unidade do livro, que é a Unit 2, unidade 2, tá bom? Unidade 2 no nosso livro. Olha só, qual assunto a gente vai abordar lá na unidade 2. Vamos ver. Se você já tá com o seu livrinho aí, você vai abrir... Lá na página 15, tá certo? Página 15, é sobre a unidade 2. Vou colocar aqui o slide. Pronto. Unit 2. Unit 2. Nice to meet you. Prazer em conhecer você. Nice to meet you. Vocês lembram dessa frase? Já escutaram essa frase antes? Nice to meet you. Prazer em conhecer você, tá bom? Esse é o título da nossa unidade, unidade 2, lá na página 15, tá bom? Lá na página 15, a gente vai ver duas crianças conversando, né? Tem o menino e a menininha, eles estão conversando, tá certo? O menino se chama Bob e a menina se chama Anne, tá bom? Então, vamos ver o que eles estão conversando. Olha aí, estão vendo aí eles dois? Essa é a mesma imagem que tem no livrinho de vocês. Então, eu vou colocar aqui maior, pra gente ler juntos e entender, tá certo? A traduçãozinha dele. Então, vamos lá. Olha aqui. O Bob é esse nomezinho de azul, né? E do lado de cá é o que a Anne está dizendo, ó. Tá bom? Então, vamos lá. O que que o Bob falou? Hello. E a Anne respondeu, hi. My name is Bob. My name is Anne. What's your phone number? What's your phone number? Phone number? O que será phone number? Olha só o que que ele respondeu. My phone number is 983-9971. Esse é o número, né? Do fone do Bob. E aí, ele pergunta pra ela, ó. What's your phone number? Aí, ela responde, it's a 8-7-3-6-6-5-1-4. Esse é o número dela, certo? E aí, o Bob diz, ok. Thank you, Anne. Nice to meet you. Nice to meet you, Bob. Bye. E ele responde, bye. Ok? E essa foi a conversa que eles tiveram. Agora, a gente vai ver mais detalhadamente, né? O significado dessas palavras, tá bom? Palavrinhas que a gente viu aí, ó, né? Primeiro, eles se saudaram com hello e com hi, tá bom? Hello, que é olá, e hi, que é oi. Então, coloquei aqui, ó, por exemplo, hello, olá, certo? E tinham lá também o hi, que é o oi. Depois, tinha outra pergunta lá que eles fizeram que foi assim, ó. What's your name? Que significa qual é o seu nome, né? Quando você não sabe o nome de uma pessoa, em inglês você fala assim. What's your name? Tá? What's your name? Qual é o seu nome? Ok? E aí, pra responder, tem essa frasezinha aqui, ó. My name is. My name is, Jéssica. My name is. E aí você completa, tá? Pode ser o my name, só com o s no final, que é como se fosse abreviado. E pode ser essa segunda opção aqui, ó. My name e o i s. O s. Tá bom? Bem completinho. Certo? Então, você pode falar, my name is Jéssica ou my name is Jéssica. Tá bom? Você completa com o seu nome. My name is Bruno. My name is Lara. My name is Carol. Tá certo? Então, sempre que for dizer o nome, tem essa frasezinha antes. My name is. Outra pergunta que tem aqui, que eles usaram no diálogo dele é, What's your phone number? Qual o número do seu telefone? What's your phone number? Certo? E a última frase que é o título da nossa unidade, ó. Nice to meet you. Bom prazer conhecer você. Prazer te conhecer. Nice to meet you. Ok? Nice to meet you. Muito bem. Então, aqui são algumas palavrinhas, né? Que são importantes na hora de um diálogo em inglês. Tá certo? Na hora de uma conversa. Ok? E aí, nós vamos lá pra nossa atividade, certo? Que são essas três páginas. Dezesseis, dezessete e dezoito, tá bom? Então, vamos abrir lá na página dezesseis pra eu me mostrar pra vocês e explicar bem direitinho, tá bom? Vamos lá. Abriu aí na página dezesseis. Pronto. Let's practice. Vamos praticar. Complete the dialogues. Diálogos. Nós vamos completar os diálogos, tá certo? A gente observa aí a cena, né? O que que eles estão falando. E vamos ver o que que vai combinar aí nesses tracinhos que estão em branco, vazio, tá bom? Então, nós temos aí na primeira cena o senhor se encontrando com a menina, ó. Ele não sabe o nome dela. Ele está perguntando o nome dela. Vamos ver o que que ele falou. Ele disse assim, ó. Acharam aí na página dezesseis, ó. Onde tem os diálogos. Primeiro diálogo. Vamos ver, ó. Esse senhor e a menininha. Ele perguntou assim. What is your name? What's your name? Aí ela respondeu. My tracinho is Janet. Janete. Qual palavra a gente vai colocar aí nesse tracinho que está em branco? Qual será? Ele perguntou o nome dela, né? Então, para responder tem aquela frasezinha. My ex-Janete. Ela respondeu, tá bom? Então, você vai ver aí qual palavrinha que vai se encaixar. Depois, na segunda cena, ó. Aqui onde tem a menina e o menininho. Vamos ver o que que eles falaram. Ela falou. Hi, my name is Susan. What's your? O que que ela fala no final? What's your? Ela vai perguntar para ele qual é o nome dele em inglês, né? E aí ele vai responder, ó. My tracinho is Mario. Que palavra está faltando aí na frase dele? Muito fácil, né? Você vai completar aí, tá bom? E o último diálogo. Esse aqui, ó. A menina falou, né? Depois que eles se apresentaram, disseram o nome deles. Ela disse assim. Nice to meet you, David. E ele respondeu. Nice to... Tracinho. You to Susan. Que palavrinha a gente vai colocar aí, né? A resposta está bem aí na frasezinha dela, tá bom? É só prestar bastante atenção. Que é bem fácil de completar aí. Ok? Vamos para outra página. Página 17. Let's talk. Vamos conversar? Interview your friends. And write their names and their phone numbers. Aqui está pedindo para você entrevistar os seus amigos. Colocar o nome deles, né? Aqui, ó. O name. E do lado, o phone number. Mas, tia, eu não tenho como falar com os meus amigos da escola. Pode ser aí os seus amigos dos vizinhos. Ou alguém da sua casa. Tá certo? Você vai preencher aqui, ó. Os quadrinhos. No primeiro, vai ser os seus friends, que são boys. Que são meninos. E embaixo, você vai botar a informação dos seus friends, que são girl. Que são meninas. Aí, aqui, você coloca o name dos seus friends. E do lado, você pergunta, né? E anota aqui o phone number. O phone number. Tá certo? Aqui, da mesma forma. Bota o name da sua amiguinha. E aqui do lado, o phone number dela. Ok? Muito bem. Só isso que é pra fazer na 17. E aí, nós vamos lá pra 18. Tá bom? Page 18. Polite words. Polite words. Nós vamos ver aqui, né? Algumas palavras educadas, né? Que nós usamos no nosso dia a dia. Como, por exemplo. Obrigado, de nada. Posso ajudar você. Obrigado, desculpa. Tá certo? Então, vamos lá. Aí, no quadrinho verde, tem várias palavras. Presta atenção que a tia vai dizer em inglês e vai dizer em português pra você. Tá bom? Primeira palavra que nós vamos ver aí no quadrinho é You're welcome. Achou aí a primeira palavrinha? You're welcome. You're welcome significa de nada, né? Quando alguém fala obrigado pra você, você responde de nada, né? Então, você fala You're welcome. De nada. Certo? Segunda frase aí no quadrinho verde é Can I help you? Can I help you? Posso ajudar você? Tem uma pergunta. Can I help you? Eu posso ajudar você? Depois da pergunta tem aí a palavrinha Excuse me. Excuse me. Com licença. Certo? Excuse me. Com licença. Pronto. Vimos as três de cima. Agora vamos ver as três de baixo. Temos aí Thanks. Thanks. Todo mundo conhece, né? Thanks é o mesmo Thank you. Obrigado. Temos também a palavrinha Sorry. Sorry. Né? Essa é a palavrinha do meio. S-O-R-R-Y. Sorry. Que significa desculpa. Sorry. Desculpa. Tá certo? E por último tem aí a frase Please teacher. Please. Por favor. E teacher, professora. Então, please teacher. Seria por favor, professora. Ok? Então vamos lá. Repetindo. You're welcome. As palavrinhas aqui do quadrinho verde, tá? You're welcome. De nada. Can I help you? Posso ajudar você? Excuse me. Com licença. Thanks. Obrigado. Sorry. Desculpa. Please teacher. Por favor, professora. Então vamos lá. Primeira cena aqui, ó. Nós temos a professora, né? Temos uma pessoa aqui. E o menininho, ó. Certo? Ela tá falando pra ele, ó. Uma palavrinha que começa com T. Qual das palavrinhas aqui do quadro começa com T? Você vai procurar e vai completar o balão. Depois o menininho responde, ó. Com uma palavra que começa com Y. Você procura aqui em cima, tá certo? Pra completar. Aqui do lado, ó. A professora e o aluno. Ela tá fazendo uma pergunta pra ele. Que começa com C. Aí você vai aqui no quadrinho verde. Procura qual é essa que começa com C. E escreve no balãozinho. Da mesma forma que o menininho, ó. Ele responde a professora com a expressão que começa com P. Qual é? É só procurar no quadrinho verde. Da mesma forma aqui com os outros, tá certo? Tem a primeira letrinha só pra você completar. Completar, ok? Essas são as atividades de hoje, tá certo? Essas palavrinhas, né? Polite words que nós aprendemos hoje, ok? Espero que você tenha conseguido compreender, tá? Volta o vídeo, vê de novo. Se tiver ficado alguma dúvida, né? No significado, na forma de escrever. Vê de novo o livrinho, as páginas, tá certo? E nós nos vemos na próxima aula. Na nossa próxima videoaula, tá certo? Nós vamos estar também, em breve, corrigindo essas atividades, né? Vamos estar fazendo a correção dessas tarefas, ok? Então, que você continue aí firme, participando, certo? Com bastante empenho e dedicação, ok? Então, see you later. See you later, né? Nos vemos depois, em breve. E bye bye.